Olá amigos, olá amigos, meu nome é Nassi André, sou africana, moro em Mozambique, Maputo province. Eu sou africana, sun, shine. No vídeo de hoje eu quero mostrar o segundo dia da festa que chamamos de Shigiyani. Shigiyani é uma cerimônia tradicional que temos aqui na África. Nesta cerimônia é onde a filha da filha acompanha a filha para a nova casa. A mozambicanha corresponde aos quatro filhos. A primeira é Lobolo, a tradicionalha, onde o garoto dá a doutor para a família da filha. Essa é a primeira casada que temos aqui na Mozambique. A primeira casada é a casada religiosa e civil. E, finalmente, temos Shigiyani. É o que vocês vão ver neste vídeo hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada. É hora de assistir o vídeo. Se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 por seu amor, obrigado por tudo por favor, não esqueça se você é novo aqui, inscreva-se e ative o botão de notificação para você ver quando eu posto novos vídeos, por favor clique no like nesse vídeo eu preciso de ajuda a crescer aqui no meu canal eu sou africansunshine eu vejo você no próximo vídeo tchau, obrigado